E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador aqui pro canal. E vamos nessa, já clica aí no gostei e já se inscreve aí no canal porque hoje tem a grande final da Copa do Mundo. E galera, vocês vão perceber que a imagem vai estar um pouquinho melhor, olha como está melhor. Porque vocês sempre reclamam, Elba melhora essa desgraça dessa imagem, esse lixo. Então eu estive pesquisando muitas coisas, melhorar a imagem não tem como, mas eu descobri um jeito de remover aquelas linhas que ficava, que cagava a imagem toda. Então vocês vão perceber que a imagem vai estar bem mais limpinha, olha como está bem melhor galera. E eu também vou melhorar o meu áudio, que o meu áudio também eu sentia que estava um verdadeiro de um lixo. Então velho, vai dar muito mais trabalho, demais, demais, demais. Vai dar muito mais trabalho pra editar, pra editar várias etapas, coisa pra caralho. E vai dar muito trabalho sem dúvida alguma, mas vocês merecem que vocês todos os vídeos estão me dando aquela força nos comentários. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários, mano. Todo mundo me dando aquela força, falando que gosta do meu trabalho. E eu quero agradecer demais. Criança, estamos quase chegando aos 8 mil de pimpolhos, galera. Chegando aos 8 mil inscritos aqui no canal. E quando chegaram eu vou ficar muito feliz. Então o que você faz, mano? Divulga o meu canal aí pra seus amigos, cara. Porque eu quero chegar... Quando eu atingir os 10 mil, cara, eu vou ficar tão feliz, mano. Eu vou fazer um especial muito legal pra vocês. Vocês vão gostar bastante, 10 mil inscritos. Então vamos fazer... Vamos iniciar isso, galera. Deixa aí, mano. Deixa pros seus amigos o canal. Divulgar pra todo mundo. Fala que o canal é bem legal. E velho, eu vou agradecer bastante vocês, mano. Porque vocês têm me proporcionado muitas coisas. Muito, muito... Me deixando muito feliz, né, galera. Me deixando bastante feliz essas coisas que vocês estão me proporcionando. Então... Se você não é inscrito no canal, galera. Cara, chegou agora, mano. Não perde tempo, mano. Perta no botãozinho vermelho aí embaixo, em cima de inscreva-se. Que você não vai se arrepender, velho. Vai por mim. E hoje tem aqui as contratações e a final da Copa do Mundo. Viva World Cup, galera. Olha aqui, ó. A final entre o País de Gales e França. E a outra... Jogo de terceiro lugar. Eu me escutei que o jogo de terceiro lugar é bem melhor do que essa final, né, mano. Mas a Alemanha venceu. Mas o jogo vai ser melhor aqui, velho. E o que que aconteceu? Eu perguntei sobre o jogador pra caramba, mano. Eu tava gravando. Só que... Não gravou. Eu perdi a bosta da gravação. Meu PC, ele é um lixo, mano. Eu fiquei muito com raiva, mano. Então o que que eu fiz, velho? Eu não vou negociar tudo de novo. Porque... Sinceramente, galera. Sinceramente, mano. Eu mandei pra muitos jogadores. Eu mandei pra uns... Quarenta jogadores. Não, quarenta não. Mandei muitos jogadores. Eu mandei pra caramba, velho. Então eu não vou negociar tudo de novo. Me desculpem. Porque, velho. Eu fiquei muito pu... Ó aqui os jogadores. Irre Arachou, Jonas, Jamie Vardy, Alexandre Pato, Marcus Rashford, Jadona Ruma, LaFonte, Dragovis, Kiko Kassilha, Alex Vidal, Hector Bellerin, Yanuzay, Sterling, ThePay, Odegaard, Snyder, Kaká, Ganso. Galera, Kaká, ele tá muito ruim, velho. Só que, mano, ele é o meu jogador favorito, velho. Ele é o meu jogador favorito, galera. Então eu tive que mandar uma proposta nele pra ele encerrar que ele é no meu time. O Ganso, o Rodrigo, o Bruma, o Coleman, o Sule, e só. Só mandei nesses. Por enquanto... Porque o vídeo tava ficando muito longo, mano. Eu já tinha gravado 20 minutos só contratando, velho. Não sei, velho. Nem todo mundo gosta de ver contratação, mas o vídeo que vem só vai ser isso. Me desculpem. Ah, mas esse aqui pelo menos vai dar pra passar mais o tempo, né? Não vai ter tanto tempo assim... Mandando pra jogadores, né, velho? Galera, então já chegou aqui a final da Copa do Mundo. Então o que que eu vou fazer? Eu quero enrolar, mano. Eu enrolo. Então eu vou fazer aqui a final da Copa do Mundo. Vou voltar no final. Eu perder, não ganhando. Eu não vou esboçar nenhum. Nenhum sentimento pra vocês não perceberem, né, velho? Porque eu gosto de enrolar. Essa ideia é sem graça. Eu já fazia a final e vocês vão nem ver as negociações. Então vamos negociar os jogadores pra final aqui. E quando eu... E no final do vídeo eu volto e eu mostro como é que foi a final pra vocês. Então espera, não pula. Mano, não pula, safado. Vê o vídeo todo que vai ficar muito legal. Eu adoro demais pra nós contratarmos. Pronto, galera. Vamos voltando aqui. Eu já disputei a final da Copa do Mundo, mano. É, velho. Vocês têm que ver a final porque foi demais, velho. Foi demais. Eu não vou falar se nós perdemos ou ganhamos, mas, né, mano? Vamos nessa aqui. Vamos ver aqui, chegou alguns negócios aqui de oferta. Tá, ainda só chegou daqueles jogadores lá que nós... Tavamos negociando que jogava lá no West Ham, né? O Oxford. Ele está por 17. Eu vou mandar... Deixa eu ver algum zagueiro aqui bom. Não tem zagueiro bom, exatamente, velho. Então eu vou mandar isso, mais 10... Não, mais 8 milhões pro Oxford. Beleza, aqui é o Antônio também, um jogador que eu gostava pra caramba lá no West Ham. Então eu vou mandar aqui Ivan. Mais... Deixa eu ver, mais 5 milhões. E chegou coisa pra caramba. Proposta recusada pelo Afonso, jogador é muito valioso. Proposta aceita. Carboneiro, mais 10 milhões pelo Odegaard. Vamos enviar 5 anos. Não, o Fundamental no time eu não prometo nada, velho. Então vamos enviar. Proposta aceita do Fiorentina. 3 milhões, mais um goleiro pelo Drago Whisky. Aí sim, caramba, velho. Drago Whisky, ele é bom, mano. Eu já vi na série do Mupro. Gostei pra caramba desse goleiro. Beleza, eles não têm interesse no Eramo. Então vamos enviar o... Vamos enviar o Muriel. Custa 7 milhões, mais... 10 milhões. Tá bom, né? O Galatasaray aceitou. 3 milhões, mais pelo Snyder. Então vamos aqui negociar o contrato. Mandar importante no time. Tá bom, né? Olha, o Barcelona também aceitou. Pelo Alex Vidal. Caramba, o salário dele é bem alto, velho. Vamos mandar aqui. Beleza, eles não têm interesse no jogador incluído. Não sei se eu contrato ponto esquerdo. Eu acho que não, né, velho? Vou te ver aqui e depois eu vejo. Olha, eles têm interesse no jogador incluído, mas eles querem 5 milhões. Então vamos enviar 3. Vamos fechar o negócio. Olha, pelo Vard também. Eles têm interesse, só que querem 6 milhões. Então vamos enviar 4. E aí dá pra fechar o negócio. Boa, aceitaram pelo Pato. Caramba, o Pato, velho. O Pato no nosso time, mano. Ele é como prioridade. Ele tá na frente do Vard. Do Vard, né, mano? Pela idade dele. Então vamos enviar aqui. Caramba, mano. Complica, mano. Eles não têm interesse no Eramo também. Então eu vou enviar... O Ricardo Alvarez. Será que eles aceitam? Será que eles aceitam no Capete? Sim. Então vamos enviar o Capete. Capete. Para de falar desse jeito, por favor, Thiago. Mas... 8 milhões. Beleza, a princípio são esses. Vamos aqui avançar o tempo. Chegou aqui o jogo contra o Dernstadt. Beleza, galera. Eu vou simular aqui o jogo contra o Dernstadt. Vamos ver se o nosso elenco é bom. O nosso elenco é titular. Vamos mandar assim mesmo. Depois eu arrumo. Porque eu não vou jogar ainda. Vamos simular aqui. Porque torneio de pré-temporada não tem muita importância. Então vamos dar aquela simulada. E nós acabamos vencendo por 3x1. Eles não tem interesse no jogador incluído. Então eu vou enviar 13 milhões pelo Oxford. Sem nenhum jogador, né, mano? Nossa, eles tem interesse no jogador incluído. Mas querem só 13 milhões só, né? Quer mais nada, né, velho? Quer mais 13 milhões. Ou seja, eles querem 23 milhões a mais. Quer mais nada, né, cara? Não quer mais nada. O Capete também tá oferecendo pelo Ganso. Então depois eu vejo essa proposta. Ah, eles também não tem interesse no jogador incluído. Então eu vou mandar o Muriel, né, mano? Já que eles não tem interesse naquele jogador. O Muriel pode ter, né? Mais 22 milhões. Caramba, mano, se vocês quebram a minha perna, vocês não tem interesse em ninguém, cara. Putz merda, velho. Vamos mandar aqui o Muriel. Mais 20 também, né? Porque, mano, tem que mandar mais caro nesses jogadores. Porque esses jogadores... Vamos mandar mais 22. Porque esses jogadores são destaques, né, velho? Então vai ser bom contratarmos. Olha, eles aceitaram pelo Dona e Arruma. Nossa, nossa, nossa. E sim, cara. Boa, velho. Vamos mandar um fundamental no time. O Dona e Arruma, ele é excelente. Nossa, eles querem 13 milhões pelo Kaká. Mandaram, então, 13,500. 13 milhões e 700 eles querem. Então vamos enviar 3,700 pra fechar com o Kaká. Cara, é mixaria, mano, pelo Kaká. Caramba, eles aceitaram pelo Koeman. Caramba, agora eu fiquei feliz. O Koeman, ele é excelente, cara. Ele é um excelente jogador. Então vamos enviar essa proposta pra ele. Ele tem que vir pro meu time. Beleza, depois eu vejo o resto. Os que não estão aceitando, dá um desânimo, né, cara? De continuar negociando. Então vamos avançar. Quer mais nada, né? Tem interesse no Muriel, mas quer aumentar pra 30 milhões. Ahn, Januzai. Então vou mandar 20. 20, 20, 20. 20, 20 tá bom, né? Hum, quer mais dinheiro esse safado? Dois anos aqui pra tu. E 115 mil. E sim. É, eles só querem 6,500. Então vamos enviar 6,500. Hum, que beleza! Proposta de contratar cita pelo Alexandre Pato. Vamos deixar aqui. Depois deixa aí nos comentários. Se o Pato é uma boa, nós fecharmos com ele. Deixa aí nos comentários. Ó, não vai quase nada. Só fechei com 3 milhões. Não, 3 milhões nele. É. É, deixa aí nos comentários se vale a pena. Beleza, vamos continuar. Depois eu vou ver esses jogadores que estão... Que não... Que tá recusando as propostas. Hum, que beleza! Proposta de contratar cita pelo Dona Ruma também. Temos 3 jogadores aqui pra fechar. O Drago Whisky. Galera, agora vamos nessa. Votação. Drago Whisky ou Dona Ruma? Quem nós pegamos? Drago Whisky ou Dona Ruma? Lembrando que o Dona Ruma vai custar 20 milhões. E o Drago Whisky só vai custar 3 também. Mano, deixa aí nos comentários qual goleiro nós vamos pegar aqui. Eu acho que o Drago Whisky vale mais a pena, né, mano? Ele vai estar muito mais barato, né, galera? Deixa aí nos comentários. Hum, ele quer saber qual é o papel dele no time. Cara, será que só o Odegaard é bom? Porque o Ganso, ele... Tá muito complicação, cara, pra contratar o Ganso. Então vou mandar... Para compor o elenco. Será que ele aceita? É, no dele ele é futuro titular. Caramba, no dele ele é bem pior. Vou mandar para compor o elenco. O Vidal, ele quer entender qual será o papel dele. Não, vai. Sem problema. Ele é fundamental no time. Eles só querem 5 e 500. Então vamos enviar. É, eu acho que é melhor ainda o Pato, né, velho? Beleza, galera. Eu já vou... É... Vou acabar aqui as negociações. Por quê? Porque eu quero saber se vocês querem que nós contratamos esses jogadores. Cara, deixa mais jogadores nos comentários. Deixa mais. Me manda uma chuva de jogadores. Tem mais jogadores ainda que eu não vi do vídeo passado, porque são muitos mesmos. Então eu vou acabar encerrando. Deixei qual é o melhor. Drago Whisky ou Dunahuma. Deixa aí nos comentários, por favor, velho. Vamos rolar essa interação aí. O meu voto vai para o Drago Whisky. Mas é vocês que decidem. E o Drago e o Odegaard também já estão tudo bem encaminhados. Eu acho que ele vai ser bom para ficar no titular do nosso time. Então... E também vamos vender alguns jogadores no próximo episódio. Então não perca o próximo episódio. Que sai quando? Sai amanhã. Beleza, galera? Chegando aqui na final. Já que você viu todas as negociações, né? Vamos aqui. O elenco vai ser o mesmo. Porque esse elenco está jogando demais. Está representando demais a seleção galesa. E vamos nessa. Dia 22 de julho de 2018. Será a grande final. O estádio olímpico. Da Rússia, né? Se não for nesse fim de que é, né, velho? Vamos aqui avançar para a grande final. Lendário. Valeu a pena dizer. Eu quero aquela taça para mim. Que taça linda da Copa do Mundo, cara. Para a primeira participação no País de Gales. Está indo longe demais, velho. Está indo longe demais, mano. Vocês vão ver que o Wesley vai vir chorar nos meus pés, mano. Me demitiram. Agora se ferra aí, velho. Me demitiram muito precipitadamente, né, mano? Agora chegamos aqui a uma final de Copa do Mundo. Com a seleção galesa contra a seleção francesa, né, galera? Espero que vocês tenham visto as negociações. Porque teve muita coisa, mano. Bez, aí a seleção País de Gales. Grande seleção. Chegando muito longe na final da Copa do Mundo. Ramsey. E o Bale. Os únicos jogadores que eu conheço, né, velho? Aí, a seleção da França, né, mano? Olha o Louri. Vai, vai ser difícil demais passar por esse grupo. Vocês estão vendo que a imagem está melhor, né, mano? Agora eu vou ter que ter esse trabalho todo para melhorar a imagem para vocês. Mas vale a pena, né, velho? Vale muito a pena, mano. Espero que vocês, pelo menos, não reclamem tanto, né, galera? É o máximo que eu posso fazer até comprar uma placa de captura. Melhor, vocês sabem que eu tenho 15 anos. Então eu tenho um trabalho, né? Eu não faço nada, velho. Eu sou vagabundo, mano. Eu não tenho como conseguir dinheiro nem para comprar uma placa de captura. Porque vocês acham que não é tão difícil assim. Uma Vermídia, mais ou menos, que é uma placa de alto nível. Está custando 700 reais, mano. Como eu vou conseguir esse dinheiro? Já gastei 70 reais com essa bolsa, essa placa de captura. É o que dá, né, mano? Aí, Lacazette, camisa 10 da seleção francesa. Aí, o Gareth Bale, mano. Será os dois craques de cada time? Aí, também, o Poe Pou, lá. Mas aí, de Galil, vocês estão acostumados. Vem com aquele ele aí com muito, muito modesto. Muito simplesinho. Muito humilde ele com o do País de Gales, né? Aí vem o da França. Ó, Lohis, Debuchy, Laporte, 1, Tite, Tremolinas, Dembélé, Matuidi, Pogba. Pá, e é? Tem o Griezmann, tem o Lacazette. O Griezmann foi a nova contratação. Ó, tem o Dembélé ali também. Será que o Dembélé é do Dortmund? Acho que sim. Porque o outro é da Bélgica, né? E, galera, o Griezmann acabou de ser contratado pelo... Pelo PSG aqui, velho. Que contratação. Ih, bola rolando. Bora lá. E aí, já vem a seleção francesa já no início do jogo. Segura eles, não deixe esmagar o gol, cruzamento pra área de cabeça pra fora. Lacazette, mano. Meus zagueiros, eles já se cobriram a ponto fraco. Meus zagueiros, eles são uns lixos, velho. Parece que eles estão com 2kg de bosta na calça, que não é possível. Eles não sobem nada, cara. É impressionante. Tite pro... Nossa, mano. Nós não somos tão ruim assim, pô. Olha aí o tite pro gol, ENC. Boa, goleirão. Boa, conseguiu um bom escanteio aqui. Vou mandar o cruzamento pra área. Olha o Gareth Bale. Sobe de cabeça. Nossa. O cara subiu 2 anos antes da bola chegar na área, cara. Olha o Gareth Bale. Cruzamento pra área. Sobe de cabeça não. Pra fora. Eu errei na hora de botar uma analogia na direção do gol. Limpei. Chutei pro gol. O Ramsey, cadê tua habilidade, velho? Tem certeza que é o mesmo Ramsey do Arsenal? Porque não é possível que é o mesmo. Ele sempre perdeu nesse chute. Olha lá na frente. Errou a passada. Acabou o primeiro tempo aqui, pessoal. 0 a 0 na grande finalíssima da Copa do Buda. Cara, que pressão, mano. Tô me sentindo que eu tô jogando bem, cara. Tô conseguindo jogar, tô conseguindo fazer meu jogo. Estamos jogando bem pra caramba aqui com a Seleção Galiza. Deu, chutei pro gol, pra fora. O cara chutou de bico. Bora lá embaixo. Pogba! Na trave. Ô, goleiro lento, cara. O Pogba tá se putando de qualquer lugar, mano. Que cara safado. Falta muita habilidade ainda. Chutei pro gol, Hennessy. Pagé. Fez o cruzamento pra fora. Martian, o cara chutou de craquinho deles, velho. Vamos lá, é o nosso ponto forte, velho. Na mão, tô tremendo, velho. Eu não tô conseguindo nem botar essa bosta. Cruzamento pra... Ai, vai de cabelo. Riz. Nem conseguiu cabecear em cheio. Ah, vai se ferrar, velho. Ah, tá livre pra fora, pô. Tá errando muito na zaga, cara. Ah, mano. Acabou o jogo. Agora é grande prorrogação pela frente. Ai, mano. Que pressão, mano. Muita pressão, velho. Pais de galhos contra a França. Agora é... Ah, mano. Vamos nessa pra prorrogação, então. Olha, vai vir um chute pro gol. Nossa, velho. O que que tá acontecendo, França? Pra decretar o final da primeira etapa da prorrogação. Eita merda. Ai, velho. Que nervoso. Se for pros pênaltis, eu não me garanto, galera. Se for pro pênalti, eu tenho que cobrar com o tutorial. Nossa, galera. Acabou o segundo tempo da prorrogação. Agora penalidades máximas. Pelo amor, eu não acredito. Agora vai ser difícil demais, mano. Agora eu vou ter que cobrar com o tutorial. Foi mal, mas eu não posso jogar toda essa caminhada fora, velho. Mano, vai ser horrível, mano. Jogar tudo isso fora, tudo... Mano, penalidades máximas. Eu não acredito. Cara, agora segura o coração, mano. Vamos ver se realmente vamos ser campeão ou vamos perder, né, galera. Bora lá, velho. Bora lá. Tomara que nós saímos vencedores. Agora vai ter aquela clássica resenha. Mano, agora é o título. Todo mundo aquecendo aí pra cobrança de pênalti. Caramba. Eu pensei que chegaria assim nesse ponto, velho. Agora vamos escolher os nossos batedores. Hum... Ah, já está em ordem praticamente, né, dos melhores. Vou botar o veio lá mais pro final, né. Botar os mais fracos pro começo, porque os melhores aguentam mais pressões. Então vamos botar o run, ou seja, assim, vamos com essa ordem aqui. Seja o que Deus quiser, mano. Bora lá. Olha o Ledley na cobrança. Vamos lá. Vamos andar lá no cantinho. Cobrou! Gol! Do País de Gales. Agora vem o Lacazette. Vamos, vamos. Vamos entender como fazer aquela flora pra vocação, né, mano. Aí vem o Lacazette pra cobrança. Eu vou pro lado direito. Cobrou! Hennessy! Isso, isso, isso. Agora vem o Ramsey. Pra cobrança! Gol! O Nois não sai nem do lugar. Agora vai vir tremolinas. Tá tomando distância. Eu vou pular pro outro lado agora. Vem pra cobrança. Cobrou de cobertura! Hennessy! Agora o Jones. Olha o Jones na cobrança. Mandar lá no alto. Quero vir pegar. Cobrei! Gol! Será que campeão tem que errar? Agora o Pogba tem que errar a cobrança de pênalti. Aí tá o nosso grande salvador, velho. Não tô acreditando que eu tô tão bem assim, velho. Tô muito na sorte. Vou ficar no meio. Eu vou ficar no meio, mano. É o pênalti da segurança no meio, cara. Vou ficar no meio. Vou até largar o controle. Tá tremendo demais. Vem pra cobrança. Pô, Pogba. Deu paradinha. Cobrou! É gol! Gol do Pogba. Agora se o bem eu fizer, acabou, mano. Se o bem eu fizer, acabou, velho. Ah, mano. É por isso que é bom deixar os mais experientes pro final, velho. Até agora o Norris não saiu do lugar, mano. Agora vai lá. Vai lá. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar. Gol do Pogba. É gol! É campeão! Ah, vai de galho! É grande campeão da Copa do Mundo, galera! Ah, eu quero te ver e todo mundo comemorando. Você viu que até teve um buque ali que o goleiro saiu comemorando. Aí todo mundo levantando o beio como se já fosse um troféu, galera. E é grande campeão da Copa do Mundo, o país de galhos nos pênaltis, velho. A emoção não faltou, mano. E eu vou botar essa música de novo. Se vocês estiverem reclamando, mano, e denunciando, é possível. Eu vou usar essa música sempre. Porque essa música... Mano... Passa o clima no sonho e o Laporte não tá acreditando. Camisa 4, zagueiro. Aí todo mundo usando o peixinho. É campeão da Copa do Mundo, mano. Agora só falta a Champions League. Só a Champions League que o Elba ainda não conquistou, velho. Só a Champions falta, mano, pra nós. Só a Champions, velho. Aí vai, país de galhos, Copa do Mundo. É um grande campeão, mano. Mas eu posso ter... Tremi demais, velho. Eu tremi demais. O nosso goleiro foi o grande... Salvador é a grande guia da Taça da Copa do Mundo. Vamos ver quem é que vai levantar. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei quem é. O capitão do time é o Ledley. Não, não é o Ledley. É quem é aquele jogador ali? Olha o Bale, o Vox. Aí todo mundo. É o Ledley que vai levantar a Taça da Copa do Mundo. É campeão, país de galhos, da Copa do Mundo, da FIFA. Olha que troféu lindo, mano. Quem diria que o país de galhos seria o grande campeão da Copa do Mundo, da Rússia? Quem diria, velho? Mano, eu não estou acreditando, mano. Se vocês viram, eu tô tremendo demais, cara. Tem muita pressão, mano. Imagina o disputa de pênaltis na final da Copa do Mundo, velho. É demais, velho. É demais, mano. Aí sim, cara. Foi que nem o ouro no Brasil, né, velho? Que o Neymar decidiu no final, né? O craque do time fez o gol e correu pro abraço, velho. Tá aí, mano. Fomos os grandes campeões da FIFA World Cup. Eu não estou acreditando ainda, velho. Essa parte vai pro final do vídeo, né, mano? Aqui chegou todas as propostas. E vamos nessa. Vamos ver. Aqui não aparece nenhuma negociação. Então já vou voltar para o vídeo aqui. Vou gravar a parte que vocês já viram, né, mano? Que eu tenho certeza que vocês não pularam. Então, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, mano. Por favor. Você vai me ajudar bastante. Se você clicar no botãozinho vermelho aí, inscrito, inscreva-se. Por favor, cara. Estamos em busca dos 8 mil. Estamos em busca dos 10 mil inscritos. E fala para os seus amigos do meu canal, mano. Por favor. Vocês ficam até que esse vídeo foi um pouco descontraído, né, mano? Agora todos vão ser assim daqui pra frente. Vocês estão vendo? Estou investindo. Estou tendo muito trabalho para fazer esse vídeo pra vocês. Espero que eu coloquei a duração de vocês. Só que só se inscreve no canal. E clica aí no gostei, mano. É o mínimo que eu peço pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Tchau! 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 Tchau!